Oi, galerinha, tudo bem? Vamos lá para a atividade número 2. Pinte somente as palavras que começam com a letra J. Vocês vão procurar as palavrinhas que começam com a letra J e pintar, tá bom? Vamos lá? Exemplo, jaca. Vocês vão lá na palavrinha jaca e vão pintar. E assim vocês vão dar mais uma olhadinha e procurar as outras palavras que começam com J e pintar. Oi, primeiro ano, vamos lá? Tarefa número 3. Atividade de matemática. Números vizinhos. Quem está entre os números? Vamos lá? Primeiro trenzinho, temos o número 2 e o 4. Quem está entre o 2 e o 4? Vamos pensar um pouquinho? A gente pode contar também usando os dedinhos. Um, dois, três, quatro. Quem está entre o 2 e o 4? Número 3. Vocês vão colocar no vagãozinho que está sem o número, número 3. E assim vocês vão dar sequência nos outros trenzinhos. Lembrando que quando terminar a atividade, pintar os desenhos e colocar o nome e a data. Tchau. Tchau. Tchau.